Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Project Car Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve, pra se inscrever não paga nada, dessa forma aí tu ajuda muito a gente a fazer novos vídeos. Bom pessoal, seguimos aí hoje na saga da nossa Belina TSI, né pessoal? No último vídeo aí fizemos a pintura das peças, os paralamas das portas, e hoje aí vamos fazer então a montagem. Pessoal, é o seguinte, mas antes de a gente começar a montar, vou fazer uma pinturinha aqui, eu vou pintar de preto as caixas de rodas, ó, estão bem feinhas essas caixas de rodas. Então, vamos fazer uma pinturinha de preto aí, só pra melhorar o aspecto, então a gente vai levantar do elevador agora, tirar as rodas e pintar as caixas de rodas. Ah, e vão ter que isolar aqui também, né? Então, bora começar aí pessoal. Tchau. 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 Então, pessoal, tá aí o antes da caixa de rodas. Agora, depois vocês vão conferir o depois. Ó, vamos utilizar preto fosco vinílico, bora fazer a aplicação aí. Tchau. 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 Muito massa para lama, cara. É a melina tá ficando muito linda, cara. Tchau, tchau. Pessoal, demos uma paradinha pra almoçar aqui, mas demorou, hein? Kiki foi buscar o parafuso, já foi levar o cachorro pra tomar banho. Agora vamos pegar pra terminar? Cara, olha aí, eu fechei o capô, olha que coisa mais linda, cara. Olha isso, cara. Mas cadê os músculos? Aqui, ó. Olha aí, ó, batata. Aqui, ó. Olha aí, rapaz, põe um rito. E esse aqui? Esse eu tava estudando, ele. Não, não é? Lá embaixo, homem. Aqui, ó, é aqui. Ah, é assim. Tá, agora, filho de Deus do Pessoa, ele não botou assim. Tá, agora, filho de Deus do Pessoa. Se inscreva. 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 Vamos ter que lhe pegar a voie. Se inscreva. 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 Bom pessoal, então vamos encerrando o vídeo por aqui Ó, Belina agora sim Já tá com jeito de carro Tá ficando linda essa Belina, hein? Tá bom Bom pessoal, quero agradecer aí primeiramente A vocês por nos acompanharem Quero agradecer também Os nossos apoiadores Mineiro Autopeças Escreva lá, gurizada Que nós Tá quase na hora de entregar meu almoço Ó galera, Mineiro já tá Na estrada pra entregar o Monza pro Kiki Kiki vai pintar o cabelo Mas pra isso tem que chegar a 50 mil inscritos Talvez quando esse vídeo for ao ar Mineiro já esteja com 50 mil inscritos Mas ó, se inscreve lá Porque vale a pena, o conteúdo do Mineiro é muito bacana Tem os projetos dele lá Pô, a Brasília Picape, aquilo é inédito Tem uma gaiola É uma gaiola com motor de Jeep Sempre tá inventando Mineiro tá sempre inventando Galera, quero agradecer também a Maxi Tinas Só usamos os materiais aí da Maxi Tinas Muito top o material Então se vocês forem comprar tintas automotivas Olha aí que tinta Tinta é bonita Então se vocês forem comprar tintas automotivas Ou produtos pra embelezar seu carro Compra aí na Maxi Tinas E utilize o cupom Project Car Que dá 10% de desconto Na primeira compra E não podemos deixar de falar A nossa loja do mecânico A loja do mecânico Ó galera Forte G sempre presente aqui Se vocês quiserem adquirir esse kit de ferramentas Tá o link aí na descrição do vídeo E utilize Recomendamos ó E utilize o cupom Project Car 21 Pra terem descontos exclusivos Na loja do mecânico Então pessoal Até o próximo vídeo É com nós Até o próximo vídeo